E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do Samsung Galaxy J4 Core 16GB Aqui nós temos algumas especificações dele, né? Display infinito, câmera frontal com flash LED, bateria de 3300 mAh Tela HD+, de 6 polegadas, processador quad-core 1.4 GHz Câmera traseira de 8 MP, frontal de 5 com flash, né? Memória interna de 16 GB, com 1 GB de memória RAM, né? Pode ser expansível aí com o seu cartão de memória Vamos abrir aqui ele Será que é o aparelho da caixa? Precisa dar uma olhadazinha nele O que é que vem no aparelho, né? Que vocês muito têm ansiedade de saber, né? Aqui o aparelho J4 Core, com as configurações que eu já mencionei a vocês Vem bem embaladozinho mesmo Vou deixar o link na descrição Pra vocês adquirirem o seu aí nas lojas mais confiáveis do Brasil, né? Eu já apertei aqui sem querer, já liguei ele Né? Vamos deixar ele aqui ligando E vamos ver o que vem na caixa dele, né pessoal? Vem aqui, ó Aqui é rápido Vem aqui também um fone de ouvido Cabo micro USB, né? Cabo micro USB E vem um carregador A fonte dele, né? E vem também a bandeja O extrator do SIM card A gente tá aqui iniciando ele Propósito final desse vídeo É só um unboxing mesmo Mostrar aqui como é o aparelho, né? Olha só Qualidade do aparelho É um aparelho básico, né? Pra os padrões atuais Mas serve bem Pra Muitas pessoas que querem pra uso básico, né? Aqui nós temos Botão de mais e menos Aqui são as bandejas de chip e cartão de memória Aqui embaixo A entrada micro USB Pra carregar Microfone Entrada P2 E do outro lado Nós temos o botão power E a saída de som, né pessoal? De áudio Se for ouvir algum vídeo Alguma coisa assim Você ficar com o dedo aqui em cima Vai tapar, né? Aqui sai uma câmera E o flash Né? Vamos iniciar ele aqui Pronto Não quero agora Aceitar todos Pronto Ele iniciou bem rápido Ele não demorou, né? Gostei bastante A Questão da Inicialização dele Vamos achar aqui A hora padrão de Brasília Pronto Como ele não tá conectado na internet Ele não vai atualizar a hora automaticamente Mas vamos lá Pronto Pronto Próximo Agora não Né? Isso aqui a gente pode fazer depois Pronto Pronto Ele inicializou bem rápido mesmo, né? Tem smartphones que demoram a ligar, né? Ou coisa assim Não é o caso dele Ele iniciou bem rápido, né? Olha só Ele parece ser bem fluido Nas aplicações dele, né? Então pra uso básico Você não vai ter nenhum problema Você vai abrir As coisas E não vai ter assim Tanta lentidão, né? Apesar dele ter só 1GB de memória RAM Mas Até que ele abre bem rápido Os aplicativos, né? Eu não vou me aprofundar Nesse vídeo, né? Mas O intuito maior é A questão de você fazer um box E ver o que é que vem nele, né? Olha só a câmera Vamos testar aqui a câmera rapidinho Bom Nós esperamos uma câmera muito boa dele, né? Que é um celular básico aí, né? Mas Aparentemente Dá pra fazer umas fotos de uma até legal, né? Mas Nós esperamos muita coisa E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal